Você está no canal Descomplicando, eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Samsung Galaxy A24. A dica é sobre como você desativar o Google Assistente de forma definitiva nesse smartphone. Você tem uma função aqui do Google Assistente e você pode desativar ele de uma forma muito simples e muito fácil. O Google Assistente, ele abre quando você toca nesse botão aqui. Você tem três botões virtuais na parte de baixo. Um deles, onde quer que você esteja tocando, é só você tocar aqui para trás e ele volta. O outro, em qualquer local que você estiver, ele vai para a tela de início e o outro ele mostra aplicativos que você abriu. Tocou nele, ele mostra aplicativos que estão abertos. Beleza. E o Google Assistente, ele aparece quando você toca e segura nesse botão. Algumas pessoas gostam dele, outras porém não gostam e simplesmente porque às vezes esbarram esse botão e ele fica chamando o Google Assistente. Então, isso é isso que acontece com você. Você toca nessa área aqui e ele aparece o Google Assistente pedindo para você aqui tocar no microfone, fazer qualquer coisa. Ele vai aqui ser desativado com essa opção que eu vou mostrar para vocês. Se eu tocar aqui, olha o que acontece. Quem descobriu o Brasil? Ele vai trazer aqui o que você pesquisou, ele vai ativar recursos, ele vai desativar recursos, basta que você toque aqui. E se você tocou e ele apareceu, ficou pegando aqui, já dessa forma, pode ser que depois ele fique bagunçando aí para você. Então, você pega e clica aqui e daqui a pouco ele faz ligações, faz algumas coisas e pode estar aí te complicando. Então, o que você vai fazer é o seguinte, para desativar nós vamos tirar a ação do botão. Para tirar a ação do botão, você faz o seguinte, toca para cima, vai aparecer algumas opções e você vem aqui, configurações. Tocou em configurações, vai aparecer mais opções disponíveis. Dentre as opções que apareceram, você vai vir navegando até aplicativos. Então, você desce, você desce, você desce até aplicativos. Encontrei aplicativos, eu clico em cima. Vai aparecer outras opções disponíveis aqui dentro de aplicativos. Apareceu vários. Nós vamos escolher aplicativos padrão. Está lá em cima a opção, escolher aplicativos padrão. Cheguei nessa tela, vai aparecer outras opções disponíveis dos aplicativos que são padrão. Um deles está aqui, o app assistente digital, você toca em cima e ele vai aparecer outras opções disponíveis. E agora nós temos ali o aplicativo de auxílio do aparelho. Está aqui a opção marcando que é Google, você clica em cima e ele vai aparecer agora essa tela com essas outras opções disponíveis. Dentre as opções, agora nós vamos escolher qual delas que nós queremos. Nós não estamos querendo alterar o app assistente digital, e sim tirar ele aqui, tirar a funcionalidade dele. Então, dentre as opções que tem, não importa se tem duas ou se tem várias, você vai em nenhum, toca em nenhum e pronto, nós estamos desativando a função. Lembrando que, na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, vai ficar aí a nossa playlist. Com mais dicas, mais truques, mais funções e recursos, muito show de bola. Continue assistindo vários vídeos aqui do canal. Então, aqui está nenhum, temos as outras opções. Eu desativei aqui, posso tocar nessa área, posso clicar em fechar tudo. E agora, olha o que vai acontecer. O botão, ele ainda existe, ou seja, o botão ainda continua aqui, mas eu tirei a ação. Então, significa que ao tocar nele e segurar, nada vai acontecer. Tocando e segurando no botão, e nada mais acontece, porque tiramos toda a ação desse botão. Então, eu toco nessa mesma área e ele não faz mais nada, eu toco nessa mesma área e não faz mais nada. Se você caiu nesse vídeo e você queria ativar, é só você fazer o caminho inverso, vai na mesma área e na onde está lá marcado nenhum ou um outro aplicativo, você muda para o Google e ele vai voltar a funcionar de uma forma bem simples e rápida. Toquei aqui de novo, então, enquanto eu deixar desativado, eu tirei a ação do botão e nada mais vai acontecer. Lembrando que, se você não for inscrito do canal, já se inscreva. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda assim com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos. Te vejo numa próxima.